Bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo vou ensinar uma receita que eu aprendi no Rituale, um spa super bacana, que é almôndegas veganas. Não torce o nariz, são deliciosas. Essa receita é super simples. O que a gente vai fazer é misturar todos os ingredientes em uma tigela. E é isso, basicamente. Você pode usar o arroz integral normal. Eu escolhi essa misturinha de arroz negro com arroz vermelho para ficar com a cor remetendo à carne. Se você usa só o arroz vermelho é que eu tive dificuldade para achar aqui em São Paulo. Ele fica mais vermelho ainda, fica maravilhoso, porque a gente também come com os olhos, não é mesmo? Eu acho que o segredo de qualquer comida que você está tentando fazer uma versão dela é tempero. Então aqui a gente tem bastante ingrediente, porque são os temperinhos que vão deixar essa almôndega deliciosa. Eu amo noz pecan, mas tem muita gente que não só tem dificuldade de achar, como também não gosta. Você pode usar qualquer oleaginosa, castanha de caju, noz normal, amêndoa. Aqui eu estou usando tofu, mas você pode também usar a pasta de castanha de caju. Vou colocar azeite. Como eu uso shoyu, eu não... né? O shoyu tanto tempera quanto salga, então eu não vou colocar sal nessa receita, mas você pode provar. Se tiver faltando um pouquinho, você coloca uma pitadinha. Vou amassando e misturando tudo. Pra dar o ponto, eu vou colocar um pouco de farinha de castanha de caju, mas você pode usar farinha de milho, milho, aveia em flocos. Mas daí, dependendo da aveia que você usar, já teria glúten essa receita. Mas eu uso só o suficiente pra dar liga. Pode usar farinha de coco, pode usar farinha de amêndoas. Agora que a textura tá mais durinha, é só fazer as bolinhas da almôndega. A gente vai pincelar uma assadeira com azeite e levar ao forno pra dourar. Bem simples e bem rápido. O mais legal dessa receita é que você pode congelar. Faz as bolinhas e congela já as bolinhas, daí dura um monte no seu freezer. Vou regar com um fiozinho de azeite e levar ao forno, que já tá pré-aquecido a 180 graus, de 15 a 20 minutos. Fica de olho. Dependendo do forno, pode até ser mais rápido. As almôndegas vão estar bem douradinhas. Nossas almôndegas veganas estão prontas. Essa receita é muito legal. Eu fiz almôndegas bem grandes. Você pode servir com um espaguete de legumes. Você pode servir com brotos, que nem eu fiz. Pode fazer um molhinho de tomate picado, que fica uma delícia. E o mais legal, você pode congelar. Já congela as bolinhas. E eu achei que rende pra três, quatro pessoas. Então é uma receita boa também pra receber em casa. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal, dar o seu like no vídeo e deixar aqui nos comentários, contando se você fizer as receitas. Beijo e até a próxima!